Olha só, a gente adora dar uma enhanhada, como se diz, né? Fazer aquele amorzinho gostoso, mas tem gente que acha que exagera na dose. A mulher moranguinho, a Ellen Cardoso, por exemplo, disse que andou batendo recorde com o Naldo. Já fiquei todo assado só de pensar, gente. Vamos ver quantas vezes. Naldo e moranguinho batem próprio recorde sexual. Eles, que adoram contar detalhes sobre a vida amorosa, entregaram mais uma informação bem quente, revelando uma intimidade pra lá de curiosa. O casal já contou que transava cerca de 37 vezes por semana. E foi Ellen Cardoso quem confirmou que os números foram atualizados com sucesso. A história foi contada por ela durante entrevista à Patrícia Bravanel, no programa Sílvio Santos. 42 vezes por semana! A esposa do funkeiro falou que os dois recebiam muitas mensagens de pessoas querendo ultrapassá-los amorosamente. O desafio foi lançado e parece que o objetivo foi alcançado. E eles passaram a transar cerca de 42 vezes por semana. Em recente entrevista para o TV Fama em um navio, Naldo e Moranguinho já haviam planejado chegar neste número exorbitante. Pensei, falei, a gente já chegou fazendo bagunça. É porque a gente estava em 35 na semana. A gente tinha que bater a meta. É, entendeu? Tinha que bater a meta. Aí vai para 47. Melhor a gente não começar. Alguém aí se habilita a bater este recorde? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.